Olá meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao nosso canal Comparacarros, um canal simples que de forma humilde pede para que você curta, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal. Bom pessoal, para a gente iniciar e entender os preços do novo Tracker 2021, o melhor é separar as seis versões em duas categorias, as três que possuem motor .0 e as três que tem motor .2, todas as seis possuem motor turbo flexível, me parece que a 1.2 é o mesmo bloco, provavelmente apenas com o curso aumentado, se isso se confirmar, é uma forma inteligente da marca reduzir os custos para a fabricação desse motor e deixar ele ainda em maior escala. Então, as três versões com motor .0 são a turbo automática por R$ 69.990, essa é destinada ao público PCD .0 Aí temos uma versão chamada Turbo Por R$ 82.000, essa tem câmbio manual De 6 velocidades, é a única De todas as versões que possuem transmissão manual E aí temos a versão mais cara Com motor 1.0 Que é a LT Por R$ 89.900 Daí vamos para o segundo grupo Que é com motor 1.2 Tem a versão Turbo Denominada Turbo Por R$ 90.500 Aí temos a LTZ Por R$ 99.900 E por fim a Premier Topo de linha de toda a gama Por R$ 112.000 Entendido isso, aí temos os preços das cores A única cor que não acrescenta valor É a pintura metálica Azul Eclipse É um azul marinho bem escuro Não confunda com a cor de divulgação Que é azul power É uma outra pintura Então a única cor que não acrescenta valor É azul Eclipse Uma pintura metálica que é um azul marinho Aí temos a pintura branca Que é uma cor sólida E tem o custo de R$ 750 Cor branca é a única pintura sólida Oferecida para o modelo E tem o custo de R$ 750 Aí temos cinco pinturas metálicas Cada uma custando R$ 1.600 Que é o azul power Prata switchblade Cinza satin steel Preto ouro negro E o vermelho cheery Então resumindo Azul Eclipse não acrescenta valor Pintura branca R$ 750 E todas as outras pinturas metálicas O azul power de lançamento Prata, cinza, preto e vermelho Cada uma delas acrescenta R$ 1.600 Então o tracker na versão Premiere Custa R$ 112 mil Aqui ele está na pintura Cinza satin steel Uma pintura metálica E com ela O preço vai para R$ 113.600 O novo tracker 2021 Na versão topo de linha Premiere Vem de série com seis airbags Sendo eles Os frontais, laterais e de cortina Alarme de furto Assistente de partida em rampas Controle eletrônico De estabilidade e tração Faróis e lanterna de neblina Indicador de nível de vida do óleo Luz de condução diurna Regulagem de altura dos faróis Sistema de fixação de cadeiras Para crianças Isofix e Top Tether Sistema de freios com ABS E sistema de distribuição de frenagem O IBD Coluna de direção Com regulagem de altura e profundidade Computador de bordo Com informações sobre viagem Do veículo e consumo Direção elétrica progressiva Trava elétrica das portas Conicionamento na chave Vidro elétrico nas portas Conicionamento por um toque Antiesmagamento E fechamento Abertura automática pela chave Cobertura do porta-malas Dogo traseiro bipartido e rebatível Chevrolet MyLink Com tela LCD sensível ao toque De 8 polegadas Integração com smartphones Através de Android Auto E Apple CarPlay Rádio AM FM Posição audio streaming Bluetooth Para até dois celulares simultaneamente E entrada USB Entrada USB dupla para o banco traseiro Conjunto de seis alto-falantes Sistema OnStar Mais conectividade Chevrolet e Wi-Fi Controlador de velocidade de cruzeiro Sistema Start-Stop Que é o desligamento Em partida do motor automático Em paradas com o veículo Inclui botão para desabilitar o Start-Stop Transmissão automática de seis velocidades Com opção de troca manual De marchas através do botão na alavanca Grade frontal com detalhes cromados Baçanetas externas na cor do veículo Rack de teto na cor prata Câmera de ré Easy Entre Que é a abertura das portas E alarme de furto Através de sensor de aproximação na chave Easy Start Que é a partida sem chave Alerta de ponto cego Faltas de alumínio Aro 17 polegadas Sensor crepuscular Sensor de chuva Com ajuste automático de intensidade Blonde esportivo Com investimento premium E controle de rádio do celular Espeitos retrovisores externos Elétricos na cor do veículo Painel de instrumentos De 3 polegadas e meia Digital TFT colorido Alerta de colisão frontal Foróis dianteiros do tipo projetor E lanterna traseira em LED Friso cromado dos vidros laterais Maçanetas internas cromadas Ar-condicionado digital Carregador wireless Easy Park Que é o sistema de estacionamento automático Espeito retrovisor interno Eletrocrômico Ou fotocrômico Como você preferir falar Teto solar elétrico panorâmico Frentagem automática de emergência Em baixa velocidade E bancos com investimento premium Que são os bancos em couro Dessa versão Então ele vem com motor 1.2 Da família Ecotec É um motor flexível Com 3 cilindros 12 válvulas Turbo Aqui associado Uma transmissão automática De 6 velocidades Aliás Todo motor 1.2 Vem com transmissão automática Todas as versões Vem com tração dianteira Freios traseiros No tambor E suspensão traseira Por eixo de torção A injeção é do tipo Multiponto Indireta Não é uma injeção direta Assim Ele desenvolve 133 cavalos No álcool Ou 132 cavalos Na gasolina Aos 5.500 giros O torque é de 21,4 kg No álcool Ou 19,4 na gasolina Aos 2.000 giros Os números de desempenho Que nós temos Ainda não são oficiais Dão conta de Uma velocidade máxima De até 198 km por hora E o 0 a 100 Em 9,4 segundos Dados ainda A serem confirmados O consumo Com gasolina Na cidade É de 11,2 km por litro E na estrada 13,5 Com álcool Ele tem as médias De 7,7 na cidade E 9,4 Rodando na estrada Então aquele combustível É de 44 litros O porta-malas comporta Até 393 litros É bom lembrar que Ele tem dois níveis Você pode subir ele E deixar no nível Da abertura da tampa Diminui um pouco o espaço Mas é melhor Para certos objetos Ou se você preferir Ter mais espaço Ele tem um segundo nível Que fica mais abaixo O porta-malas E aí você pode carregar Objetos maiores E assim o porta-malas Deixa de ser plano São dois níveis Neste porta-malas O carro mede 4,27 m de comprimento 1,79 m de largura 1,62 m de altura 2,57 m de distância De distância entre eixos E assim eu deixo vocês Com imagens Do novo Chevrolet Tractor 2021 Esse lançamento Muito importante Finalmente O carro é brasileiro A Chevrolet Demorou bastante Para entrar de vez Nesse segmento Mas agora Ao que tudo indica Ela vem com uma proposta Bastante agressiva Para bater de frente Com uma forte concorrência Como do Jeep Renegade Honda HR-V Hyundai Creta E os demais Desse segmento SUV Hoje eu estou aqui Com esse rapaz Que não sabe Ficar com meia no pé Ou uma meia já tira Hoje o recado é Rapidinho Eu sou Joyce Machado Curta, compartilhe Se inscreva no canal E ative o sininho Das notificações Tchau pessoal